O governo federal, por meio da Petrobras, aumentou mais uma vez o preço dos combustíveis, dessa vez a gasolina e o diesel. Os preços são elevados a partir desta terça-feira, dia 9. A nova alta vem em meio aos trâmites para a substituição do presidente da petroleira após a intervenção do presidente Jair Bolsonaro. Com isso, o preço médio da venda da gasolina passará a ser de R$ 2,84 por litro, alta de R$ 0,23 por litro, o que representa um aumento de 9,2%. Enquanto o diesel passará a média de R$ 2,86 por litro nas refinarias, aumento de R$ 0,15 no litro na bomba, o que representa uma alta de 5,5%. Este já é o sexto aumento no preço da gasolina e o quinto no preço do diesel. A gasolina já acumula uma alta de 54% e o diesel 41,6%. Quem não gostou mesmo do aumento foram os caxienses, que reagiram mais uma vez. Luiz, o que você acha desses aumentos? É o sexto aumento só na gasolina. Rapaz, está muito pesado, muito caro mesmo. E para nós mototáculos está difícil. Meu amigo, eu acho que é um absurdo. Uma crise dessa, tanta doença, e o governo ainda tem a cara de aumentar a gasolina. É um absurdo. A Petrobras encerrou o quarto trimestre de 2020 com um lucro recorde de R$ 7 bilhões, apesar do momento de crise. Nem as trocas feitas pela presidência da República, nem o anúncio de congelamento dos preços surtiram efeito até agora junto aos brasileiros.